Olá meus amores, bom dia príncipes e princesas da tia. Hoje é quarta-feira em pré 1 e nós vamos começar a nossa aulinha lembrando de usar a máscara e também de higienizar bem as mãos, lavando com água, sabão e ou usando álcool em gel, ok? Vamos começar também cantando uma canção. Deixa eu ver aqui qual será a canção que nós vamos cantar. Ah, olha aqui, do caranguejo, eu gosto tanto dessa música. Vamos cantar juntos? Gosto quando vocês cantam comigo, então vamos lá. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, 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 olha pé, pé, pé. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Ah, eu gosto dessa música. Vou botar aqui a nossa caixinha de músicas e vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos começar a nossa aula com os animais. Lembra que nós falamos lá na semana passada sobre os animais, eu trouxe o mico, eu trouxe a espoleta, eu trouxe até a laia, não foi? Então, mas hoje eu não vou trazer eles não, porque eles são bagunceiros. É, são muito levados. E nós vamos falar sobre os bichinhos que nascem do ovo e os bichinhos que nascem da barriga da mamãe, hein? Os que nascem do ovo, a gente fala que eles são ovíparos, isso. Aí vocês vão fazer lá na folhinha de vocês o seguinte, tem uma folhinha, tem os animais e vocês vão marcar um X no bichinho que é ovíparo, que nasce do ovinho. Quem será que nasce do ovinho? O elefante nasce do ovo? Não, tia. O que é isso? Hum, deixa eu pensar. O porquinho nasce do ovo? Não, também não. E o cachorro? Não, tia. Quem nasce do ovo? A tartaruga, o peixinho, o pato, o jacaré nasce do ovo também, a galinha. E a gente vai observar lá, olha, com atenção e concentração e marcar o X nos bichinhos que são ovíparos, que nascem do ovinho, ok? Do outro lado, tem aqui o que é o que é. Ah, eu gosto. Que tem o corpo coberto de pelos. Aí eu tenho ali um tucano, que é uma ave, um picão assim grandão amarelo e tem um coelhinho. Quem é que tem pelos? O tucano? Não, ele tem penas. Quem tem pelo é o coelhinho, não é? Vocês vão descobrir todos os bichinhos que estão ali, vão pintar, vão marcar, ok? Bem, com bastante capricho. Tem também outra atividade bem legal, que aí o papai, a mamãe, vovô, a vovó, o titinho ou a titia, vão ajudar vocês na hora de recortar, ok? Vocês vão pintar bem caprichado e vão separar os animais que nascem do ovo e os animais que nascem da barriguinha da mamãe, que são os mamíferos, ok? Vão colar nos seus lugares certinho e bem bonito, bem enfeitado, bem colorido, porque o dever da tia Rose como é? É no capricho, isso aí, hein? Então, meus amores, por hoje é só, a gente vai se ver amanhã de novo, hein? Beijos, tchau, meus amores, até amanhã! Olá, meus amores, bom dia, príncipes e princesas da tia! Hoje é quarta-feira em pré-1 e nós vamos começar a nossa aulinha lembrando de usar a máscara e também de higienizar bem as mãos, não é? Lavando com água, sabão e ou usando álcool em gel, ok? Vamos começar também cantando uma canção, deixa eu ver aqui qual será a canção que nós vamos cantar. Ah, olha aqui, do caranguejo, eu gosto tanto dessa música. Vamos cantar juntos? Gosto quando vocês cantam comigo, então vamos lá. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, 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 olha pé, 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 caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Ah, eu gosto dessa música, vou botar aqui a nossa caixinha de músicas e vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos começar a nossa aula com os animais. Lembra que nós falamos lá na semana passada sobre os animaizinhos? Eu trouxe o mico, eu trouxe a espoleta, eu trouxe até a laia, não foi? Então, mas hoje eu não vou trazer eles não, porque eles são bagunceiros. É, são muito levados. E nós vamos falar sobre os bichinhos que nascem do ovo e os bichinhos que nascem da barriga da mamãe, hein? Os que nascem do ovo, a gente fala que eles são ovíparos. Isso, aí vocês vão fazer lá na folhinha de vocês o seguinte, tem uma folhinha, tem os animais e vocês vão marcar um X no bichinho que é ovíparo, que nasce do ovinho. Quem será que nasce do ovinho? O elefante nasce do ovo? Não, tia. O que é isso? Hum, deixa eu pensar. O porquinho nasce do ovo? Não, também não. E o cachorro? Não, tia. Quem nasce do ovo? A tartaruga, o peixinho, o pato, o jacaré nasce do ovo também, a galinha. E a gente vai observar lá, olha, com atenção e concentração e marcar o X nos bichinhos que são ovíparos, que nascem do ovinho, ok? Do outro lado, tem aqui o que é o que é. Ah, eu gosto. Que tem o corpo coberto de pelos. Aí eu tenho ali um tucano, que é uma ave, um picão assim grandão, amarelo, e tem um coelhinho. Quem é que tem pelos? O tucano? Não, ele tem penas. Quem tem pelo é o coelhinho, não é? Vocês vão descobrir todos os bichinhos que estão ali, vão pintar, vão marcar, ok? Bem, com bastante capricho. Tem também outra atividade bem legal, que aí o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titinho ou a titia, vão ajudar vocês na hora de recortar, ok? Vocês vão pintar bem caprichado e vão separar os animais que nascem do ovo e os animais que nascem da barriguinha da mamãe, que são os mamíferos, ok? Vão colar nos seus lugares certinho e bem bonito, bem enfeitado, bem colorido, porque o dever da tia Rose como é? É no capricho, isso aí, hein? Então, meus amores, por hoje é só, a gente vai se ver amanhã de novo, hein? Beijos, tchau, meus amores, até amanhã!